É bem assim que estou É tudo o que restou Eu tive que escolher Entre eu e te perder Que pena tudo acabou Eu cresci agora sou mulher Tenho que encarar com muita fé Seria o bastante Eu vou seguir o meu caminho E te esquecer Pensar um pouco em mim Tentar viver Seria o bastante O que é imortal Não morre no final E se distante é assim Isso não vai ter fim Nem que eu quiser você sai de mim Eu já tentei mas te esquecer assim Não dá Quem escolheu Foi eu Que tenho que aceitar Mas não foi erro meu Você no meu lugar Varia exatamente igual Porque é imortal Não morre no final E se distante é assim Eu cresci agora sou mulher Tenho que encarar com muita fé Seria o bastante Eu vou seguir o meu caminho E te esquecer Pensar um pouco em mim Tentar viver Seria o bastante Isso não vai ter fim Nem que eu quiser você sai de mim Eu já tentei mas te esquecer assim Não dá O que é imortal Mas se distante é assim Isso é imortal Então Eu já tentei mas te esquecer Eu já tentei mas te esquecer Eu já tentei que seiste